O Mangalarga Marchadora é um cavalo versátil que se adapta às mais diferentes modalidades de esporte e lazer. Cavalgadas, enduros, provas de timpanning e tambores. Hoje vamos conhecer a escola desempenho de equitação do criador Bjarke Hink em Cachoeiras de Macacô, Rio de Janeiro. E a modalidade que se pratica por lá é a arquearia montada. Isso mesmo, é o arco e a flecha sobre o cavalo. Os arqueiros aprendem as técnicas do esporte e utilizam a comodidade do marchador como diferencial para acertar o alvo. Deixamos Belo Horizonte em direção à região serrana do Rio de Janeiro. O Dedo de Deus na Serra dos Órgãos, um dos cartões postais mais conhecidos do Estado, apontava o que iríamos encontrar pela frente. Passando por belas montanhas, chegamos ao Centro Ípico Desempenho, em Cachoeiras de Macacô, a quase 100 quilômetros da capital fulminense. É nessa tranquilidade cheia de verde que uma modalidade esportiva equestre vem se destacando e chamando a atenção de muita gente. Alguns com sangue de outras nacionalidades. Masai Rakawa, dentista, neta de japoneses. Michael Flynn, corretor de seguros, filho de um norte-americano. E tantos outros. Gente fascinada pela arquearia montada. Um esporte desafiador e fascinante. A arquearia é realmente um esporte maravilhoso, especialmente quando você pega a técnica. É como um dos colegas falaram que o recarregamento da flecha é muito difícil. Mas depois de um tempo ela vai chegando e a gente vai ser mais bonsai por aí. Concentração, destreza, boa equitação. Em cada passo essas habilidades são testadas. O galope sem as rédeas exige uma grande preparação do conjunto. Marchador é um cavalo excelente para aprender, montar e tanto faz no ar de instrumento ou aqui na arquearia. Na arquearia montada a flecha pode atingir 120 km por hora. O cavalo atravessa a pista de 250 metros em linha reta em 10, 12 segundos. Não dá muito tempo para pensar. O instinto e o treino é que fazem a diferença. Junto com o Mangalarca Marchador, dizem os alunos. O galope dele é muito redondo, é muito confiável. Os outros cavalos têm, não sei como dizer, mas é um galope meio duro. Você não consegue ficar em pé muito tempo. O marchador, assim, para uma arquearia assim é muito confiável. É muito gostoso. Mira, velocidade, precisão. Sacar a flecha da alforja é um desafio. Técnica apurada nos treinos e competições. Eliane aprendeu rápido. Entre uma folga e outra no trabalho, começou a praticar. E agora, domina a técnica como ninguém. No início, a maior dificuldade, assim, é você ter um pouco de agilidade para você armar o arco, né? Porque você tem uma distância entre um alvo e o outro relativamente pequena, né? Mais a velocidade do cavalo, então você tem que ter uma agilidade aí para poder nocar as flechas, né? Então, acho que essa, assim, foi a primeira dificuldade, assim, que eu encontrei. Que o treinamento de chão, isso a gente consegue alcançar, assim, rápido, né? Para a gente ter mais agilidade para ir na prática. Sartre, tem diferença entre os arcos e as flechas, né? É, nós utilizamos aqui, basicamente, dois tipos, né? Principais de arcos. Que são os arcos de fibra, né? Que são os arcos melhores, assim, para a gente utilizar em escola, por ser um arco, vamos dizer, mais rústico. Então, facilita, assim, o manuseio, né? Com crianças, principalmente. E aqui, nós temos aqui o que nós chamamos, assim, o arco já profissional. Um arco próprio para arquearia montada. Que a sua fabricação é artesanal, né? Ele é laminado com fibra de vidro e tem alguma coisa, assim, de madeira. Certo? E para usar nesses arcos, nós utilizamos aqui dois tipos de flechas principais, né? Que são as flechas de alumínio e uma flecha de fibra de carbono. A flecha de fibra nós preferimos por ser uma flecha mais ágil, mais veloz. Olha só, pessoal. Difícil é assistir arquearia e não querer praticar esse esporte. Eu nunca tinha pegado antes num arco, muito menos numa flecha. E quero agora atirar pela primeira vez. E tudo começa aqui do chão. E quem vai dar as primeiras dicas é o Sartre, que é o instrutor. E aí, Sartre, dá para eu aprender alguma coisa aqui? Claro. Então, para a gente começar a arquearia montada, tudo começa no chão. Onde você vai aprender a manusear o arco, a atirar com o arco. Estirei e, no momento, soltei. O negócio não é fácil não, viu? Parece que é simples, mas é um pouco complicado. Posso tentar, então? Posso atirar? Claro. A flecha. Qual a nota você me dá aí, de 0 a 10? 9. 9 já? 9, 9, 9. Para o iniciante, assim, já foi muito bem o tiro, né? Já pegou certo. Muito bem. Agora a nota 10. Muito bom. O negócio é legal. Já mais familiarizado com o equipamento, é hora de montar. Sartre orienta como atirar, mesmo sem o arco e a flecha. Ao passo, nada de galope. Depois de muita expectativa, o primeiro tiro montado. Agora, com um pouco mais de velocidade, arrisco mais uma vez. É difícil mesmo, com o cavalo em movimento, atirar a flecha, armar e atirar. Haja preparação. E não é que, para a surpresa de todos, eu consigo acertar o alvo azul. A ação ali é indescritível. Tem que fazer, tem que vir para cá, onde quer que seja, para poder fazer arquearia, que é um negócio fenomenal. Praticar arquearia montada hoje só é possível porque há 27 anos, o arquirinque foi até a Hungria. Aprender as primeiras técnicas desse esporte milenar. Eu estudei esse esporte na Hungria, porque eu estudei outros esportes, touradas e tal, num livro que eu estou escrevendo. E eu estudei o tempo de tiro, estudei o momento em que ele levanta para fazer o tiro. Esses detalhes todos de cronometragem, né? E nós viemos para o Brasil. Mas como treinar também os animais que ajudam o cavaleiro a fazer o galope sem rédeas? O fato dele ser tão versátil, quer dizer, um cavalo ele domina salto, ele domina adestramento, ele vai para uma pista de arquearia e depois faz um enduro de seis dias. Quem é que tem um tipo de cavalo que sabe fazer essas coisas em nível de perfeição? Porque tudo é fácil de fazer, em nível de perfeição é complexo. Depois de contagiar Biarque, foi a vez da mulher, Mara, também muito preocupada com os animais e a forma como se estabelece o primeiro contato deles com o ser humano. Essa integração entre o homem e o cavalo, ela tem técnicas, ela tem princípios, ela tem uma pedagogia, ela tem uma forma de ensinar, que começa com esta filosofia. O cavalo tem que se sentir livre, confortável, feliz, com dorso solto, bem descontraído e com isso ele vai marchar melhor, ele vai galopar melhor, ele vai soltar melhor, ele vai fazer qualquer coisa bem.